Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma aula sobre regra de três simples e nessa aula aqui nós veremos a regra de três simples que envolve grandezas que são diretamente proporcionais e depois nós veremos a regra de três simples que envolve grandezas inversamente proporcionais. Então, logo no começo da aula, nós iremos tratar com as grandezas, nós vamos ver o que é uma grandeza e também saber analisar se duas grandezas em questão, elas são grandezas diretas ou inversamente proporcionais, beleza? Vem comigo aqui. Então pessoal, vamos começar com a definição de grandeza que diz o seguinte, olha só, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Pessoal, existem diversas grandezas que são conhecidas, por exemplo, o tempo, a distância ou o comprimento, a área, o volume e por aí vai, tá? E a relação entre duas grandezas pode resultar outras grandezas. Por exemplo, a grandeza velocidade é a razão entre a grandeza distância percorrida e a grandeza tempo, concorda comigo? Olha só, a grandeza aceleração. A aceleração é a razão entre a velocidade e o tempo, que são duas grandezas, né? E nós temos também o seguinte, pessoal, as grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais e elas podem ser também consideradas inversamente proporcionais. Vamos ver, então, alguns exemplos sobre isso, beleza? Vem comigo aqui. Olha o exemplo aqui embaixo que diz o seguinte, assinale se as grandezas abaixo, elas são diretamente proporcionais, tá? Vamos assinalar com o D, ou inversamente proporcionais. E aí a gente assinala com a letra I. essas duas grandezas que nós temos aí, pessoal, a velocidade e o tempo, elas são grandezas direta ou inversamente proporcionais. E aí? Pensa o seguinte, olha só, quanto mais veloz você for, você concorda comigo que você irá demorar menos tempo para percorrer um determinado trecho, uma determinada distância. Concorda comigo? Então, a velocidade e o tempo são grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Agora, em relação à velocidade e à distância. Pessoal, quanto mais veloz você for, maior a distância que você irá percorrer em um determinado tempo. Concorda comigo? Então, nesse caso aí, nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Agora, em relação ao tempo e à distância. olha só, quanto mais tempo você ficar andando ou correndo, você concorda comigo que a distância ela será maior? Concorda? Isso é só um exemplo, né? Então, tempo e distância também são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Agora, olha só, quantidade de operários e tempo. O que você acha? são grandezas diretas ou inversamente proporcionais? Pensa o seguinte, ó. Se você tem uma empresa e você contratar mais operários para fazer uma determinada tarefa, você concorda comigo? Quanto mais operários você tiver, menos tempo você irá demorar para realizar aquela tarefa? Então, o que acontece? nós temos que quantidade de operários e tempo são grandezas que são inversamente proporcionais. Beleza? Agora, em relação a horas trabalhadas por dia e tempo para a realização de um determinado serviço. O que acontece? Olha só, bem parecido com o anterior. Nós temos ali, ó, quanto mais horas trabalharmos em um determinado dia, você concorda que o tempo de realização de um determinado serviço, de uma determinada obra, ele será menor? Você irá completar essa obra em menos dias? Então, horas trabalhadas por dia e tempo de realização do serviço são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Beleza? Agora, olha ali, ó. Então, eficiência e quantidade de operários, direta ou inversamente proporcionais? Pessoal, olha só, se você tiver operários ou trabalhadores ou funcionários que possuem uma ótima eficiência, você concorda comigo que você precisará contratar menos operários, menos trabalhadores e menos funcionários? Concorda comigo? Então, quanto maior a eficiência, menor é a quantidade de funcionários, operários que você irá dispor. Beleza? Vem comigo aqui. Então, agora, pessoal, vamos tratar aqui da regra de três simples, tá? O que que seria a regra de três simples? Olha a definição aqui, ó. Regra de três simples é uma regra prática, tá? É simplesmente uma regra prática aí que foi inventada, tá, pessoal? Para resolver problemas que envolvam, olha só, duas grandezas, aí elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então, pessoal, a regra de três simples, ela é caracterizada por envolver apenas duas grandezas em um determinado problema. Agora, muito cuidado, tá? Essas duas grandezas que serão analisadas, elas podem ser grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, mudando aí a regra a ser utilizada, beleza? Muito cuidado nisso daí e eu vou explicar isso daí nos dois próximos exemplos, beleza? Vem comigo aqui. Pessoal, olha só esse exemplo que nós temos aqui embaixo. Diz o seguinte, um jardineiro consegue cortar a grama de um gramado em forma de quadrado com 120 metros de lado, tudo bem, em 15 horas. Quantas horas o mesmo jardineiro levaria para cortar um gramado de 6 mil metros quadrados de área? Então, pessoal, o que acontece? Esse gramado em questão, ele é formado por um quadrado, tá? O formato dele é um quadrado, mais ou menos assim, com 120 metros de lado. Então, vamos supor aqui, 120 metros e 120 metros, beleza? Esse jardineiro, ele demora para cortar esse gramado aqui, 15 horas, tá? Agora, repare o seguinte, nós temos uma grandeza aqui embaixo que está sendo representada por área, tudo bem? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos saber quantos metros quadrados de grama possui esse quadrado aqui, tudo bem? 120 vezes 120, olha só, 12 vezes 12 é 144. E temos um zero aqui, um zero aqui, ou seja, são dois zeros, vamos colocar dois zeros. Ou seja, são 14.400 metros quadrados. Beleza? Vamos montar aqui, então. Nós temos duas grandezas que estão sendo envolvidas, tá? Que são a área, a área e o tempo. Claro que na hora da prova você não precisa escrever tudo isso daqui, né, gente? Você simplesmente vai e resolve. Agora, olha só, a área que o jardineiro corta aqui, ó, se é um quadrado 12 por 12, quer dizer, 120 metros por 120 metros, nós temos 14.400 metros quadrados. Essa área aqui, segundo a informação, né, ele consegue cortar em 15 horas. Então, vamos colocar aqui, 15 horas. Agora, quanto tempo levaria para cortar uma área de 6.000 metros quadrados? Pessoal, olha só, a gente sempre coloca grandeza aqui, ó, no caso a área, área embaixo de área e tempo embaixo de tempo. Ou seja, 6.000 quadrados, a gente deve colocar embaixo de 14.400, tá? E essa área aqui nós iremos demorar um tempo, vou chamar de tempo X. Beleza? Agora, pessoal, antes de simplesmente sair multiplicando cruzado ali, como a gente sempre está acostumado a fazer em regra de três simples, analise se essa regra de três simples, faça uma análise rápida para saber se é uma regra de três simples direta ou inversamente proporcional. Olha só, comparando ali a área e o tempo, pense o seguinte, quanto maior for a área, você concorda comigo que mais tempo esse jardineiro irá demorar para cortar a grana? Então, ou seja, quanto maior a área, maior é o tempo. Então, aumentou uma, aumenta a outra, são grandezas que são, nesse caso, diretamente proporcionais. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, por se tratar de uma regra de três diretamente proporcional, simplesmente você pode fazer a multiplicação cruzada. Ou seja, 14.400 vezes o X é igual a 6.000 vezes o 15. Beleza? Olha só, nós poderemos dividir aqui por 100, ou seja, a gente corta dois zeros daqui com dois zeros daqui, isso porque nós temos uma multiplicação aqui. Beleza? Isso aqui, pessoal, já poderia ter sido feito aqui, sem problema algum. Então, nós vamos ter o seguinte, 144 vezes o X é igual a 60 vezes o 15. Olha só, 6 vezes o 15 é 90. Nós temos um zero, então é 900. Agora, olha só, 144 está multiplicando, 10 dividindo, então nós vamos ter 900 dividido por 144. Quanto é que dá isso? Olha só, nós vamos ter aqui o 6. 6 vezes o 4 é 24, foi o 2 lá em cima. 6 vezes o 4 é 24 com 2 é o 26. 6 vezes 1 dá 6, mais 2, 8. Então, 900 menos 864, nós vamos ter aqui 36. Beleza? Agora, olha só, vamos colocar o zero e colocaremos a vírgula. 360 dividido por 144, pessoal, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 144 teremos 288. subtraindo aqui, 360 menos 288, isso aqui é 72. Beleza? Agora, o que a gente faz? Coloca um zero aqui, 720 dividido por 144, exatamente 5. 5 vezes 144, 720. Nós vamos ter aqui o resto zero. Beleza? Então, pessoal, o x aqui é exatamente igual a 6,25, que, pessoal, o tempo está em horas. Então, vírgula 25 horas. Agora, você certamente não irá encontrar essa resposta aqui em uma alternativa. 6,25 horas, olha só, isso aqui é exatamente igual a 6 horas. Agora, quantos minutos? Nós temos aqui, ó, 0,25 horas. Então, você pode fazer 0,25 multiplicar pelo 60. Pessoal, 0,25 vezes 60, essa multiplicação é exatamente igual a 15, ou seja, 6 horas e 15 minutos. Beleza? Então, essa questão de regra de três simples, ela envolveu duas grandezas que são diretamente proporcionais. Agora, como é que fica a resolução se as duas grandezas em questão, elas foram grandezas inversamente proporcionais? É isso que eu vou explicar no próximo problema. Beleza? Vem comigo aqui. Esse exemplo diz o seguinte, um suínocultor tinha ração para alimentar seus 100 porcos por, olha só, 30 dias. Se o consumo diário de ração de cada porco é constante e o suínocultor comprou mais 20 porcos, ou seja, passou a ter 120, então, a ração irá durar, olha só, quantos dias. Então, pessoal, poderemos pensar da seguinte maneira. Nós temos aqui, ó, uma grandeza que envolve o número de porcos, ou seja, a quantidade, e nós temos uma grandeza que envolve tempo, né, nesse caso, dias. Então, temos aqui duas grandezas, tá, caracterizando uma regra de três simples. Agora, olha só, nós temos 100 porcos que podem ser alimentados com essa ração durante 30 dias. Como esse suínocultor, ele comprou mais 20 porcos, ou seja, passou a ficar com 120 porcos, 120 porcos serão alimentados, então, agora em quantos dias? Beleza? Pessoal, vamos fazer análise dessas duas grandezas. Olha só como é simples. Quanto mais porcos nós tivermos, vocês concordam comigo que mais ração eles irão comer? Bom, se nós temos uma certa quantidade de ração guardada, e nós comprarmos mais porcos, mais rapidamente aquela quantidade de ração que está guardada, ela será consumida. Concorda comigo? Então, se mais rápido ela será consumida, em menos dias a ração irá acabar. Ou seja, pessoal, a relação dos dois aqui é uma relação inversamente proporcional. Quanto mais porcos nós tivermos, menos dias de ração nós teremos, ok? Vem comigo aqui. Então, nesse caso, pessoal, como são grandezas que são inversamente proporcionais, ao invés de multiplicar cruzado, o que você faz? Você pode simplesmente fazer a multiplicação reto. Ou seja, ao invés de fazer 100 vezes o x, você fará 120 vezes o x, tá? Então, nós teremos aqui, ó, 120 vezes o x é igual a 30 vezes o 100, tá? Então, acontece, ao invés da multiplicação cruzada, acontece a multiplicação aqui na horizontal. Então, nós já poderíamos cortar aqui, ó, um zero daqui com um zero daqui e nós vamos ter, então, que 12 vezes o x é 12x e 3 vezes o 100 teremos 300. O 12 que está multiplicando, ele desce dividindo. Então, nós vamos ter que o x é igual a 300 dividido, pessoal, por 12, opa, o 12 aqui. Essa divisão, ela é exatamente igual a 25. Nesse caso, pessoal, olha só, 25 dias, beleza? Beleza, então, pessoal, bem simples resolver questões aí que envolvem regra de 3 simples, tanto direta como inversamente proporcionais, sempre fazendo essa análise aí entre as grandezas envolvidas. Beleza, pessoal? A próxima aula irá envolver regra de 3 composta, com 3 ou mais grandezas envolvidas. Beleza? Aguardo vocês lá, um abração e até mais. Legenda Adriana Zanotto